Música Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa e convido você a fazermos juntos a experiência da Hora da Misericórdia. Desejo de Deus, vontade de Jesus e como Ele nos diz, sede misericordiosos como vosso Pai do Céu é misericordioso. Experimentemos agora a misericórdia de Deus para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos. Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção. Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido. Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida. Acredite, tenha fé. Deus tudo pode. Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Diga comigo Deus tudo pode. A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas. Rezemos, na hora da misericórdia, o terço das santas chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vosso suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos ao primeiro mistério, contemplar Jesus que se revela como caminho, verdade e vida. Jesus assim diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Senhor, faze-nos contemplar esta revelação, que busquemos, ou busquemos como único caminho, o queiramos como vida plena, e que vivamos na plena verdade. Me ajude a rezar pela juventude. Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar nos jovens, diga-nos nomes. Peros nossos irmãos, irmãs, que se tornam alvos fáceis de tantos males. Pela juventude sadia e cristã, rezemos. O primeiro mistério do terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas Contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo E no segundo mistério do Terço das Santas Chagas Contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu Jesus passa e o cego Bartimeu grita Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim Peçamos a Deus como fruto desse segundo mistério do Terço das Santas Chagas Que tire todo o medo Que tire toda a paralisia da fé Que tire toda a falta de coragem de um recomeço Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora Tirai esse medo, Senhor Faça-me caminhar de novo Nesta intenção, rezemos o segundo mistério na hora da misericórdia do Terço das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Ah, meu Jesus, nesta hora da misericórdia Como felizes somos de poder aproveitar os frutos da vossa misericórdia Nesta hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas Vamos juntos contemplar no terceiro mistério Jesus Que nos diz Eu sou a videira Vocês são os ramos Meu Pai É o agricultor Se permanecerem em mim Produzirão muitos frutos Senhor Faça com que teu Espírito Seja seiva a nos nutrir E como fruto Desse Espírito Santo em nós Produzamos Muitos frutos No mundo Na igreja Você que está em casa Peça esse Espírito Santo E vamos colocar como intenção Todos os leigos Todos Os que trabalham na vinha do Senhor Vamos rezar Por aqueles que são voluntários Aqueles que são de pastorais De movimentos De força De unção Senhor Lembre o nome de algumas pessoas agora O que te vem agora? O nome de uma pessoa Reze Nas Santas Chagas Neste Terço O terceiro mistério Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia Na hora da misericórdia Onde o Filho Se entrega ao Pai Por amor No Terço No Terço Das Santas Chagas Somos chamados A contemplar O encontro De Jesus Nosso Salvador e Redentor Com Zaqueu Ah Senhor Eu quero ser Zaqueu Eu quero te encontrar Eu quero ouvir A mesma frase Que disseste a Zaqueu Hoje A salvação Entrou na tua casa Senhor Que a salvação Entre em minha casa Rezemos Este mistério O quarto mistério Do Terço Das Santas Chagas Em favor dos desempregados Em favor Dos que estão precisando Necessitados De um emprego Rezemos Rezemos nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas queridos filhos e filhas louvado seja Deus que nos dá graça de todos os dias mergulhar nessa hora da misericórdia e nesse quinto mistério do terço das santas chagas somos chamados a contemplar nosso Senhor Redentor pedindo os frutos da redenção contemplar Jesus que anda sob as águas não tenha medo sou eu e Pedro Senhor deixe que eu ande venha Pedro sem medo venha peçamos como fruto a libertação e de modo particular a libertação de todos os dependentes químicos que não tenham medo de vencer as forças contrárias tem alguém que você conhece alguém que você gostaria de dizer Senhor que essa pessoa consiga andar sobre as águas revoltas os ventos contrários liberte esta pessoa da dependência química rezemos o quinto mistério do terço das santas chagas na hora da misericórdia eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. queridos filhos e filhas estamos por terminar hoje na hora da misericórdia o terço das santas chagas mas você tem algo no seu coração e gostaria que colocássemos na missa amanhã no terço da misericórdia no terço das santas chagas por você por favor sinta-se a vontade de ligar 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 1 é fácil a nossa equipe irá atender você anotar a intenção e nós levaremos no altar do Senhor 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 1 agora juntos concluamos esse momento do terço das santas chagas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Ainda como parte da Hora da Misericórdia Convido você a ficar comigo O intervalo é rápido Eu volto com testemunho, com aconselhamento e claro A bênção da casa, da família Voltamos já Música Queridos filhos e filhas Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com você Na novena das santas chagas Tendo rezado o terço das santas chagas Somos chamados a pedir Senhor Livrai-nos De toda Todo o desânimo Todo o pensamento suicida E olha que tenho recebido muitas queixas De adolescentes, pessoas de meia idade, idosos Que pensam em tirar a própria vida Então Senhor Que isso não venha sobre mim Nem sobre a minha família E aqueles que estão com esse pensamento Sejam libertados Eu quero lembrar Que batalha espiritual É um livro Que vem muito nos ajudar Nesta linha Perceber Que a batalha espiritual Ela acontece dia a dia E a batalha espiritual Nós travamos em vida Em vida Então não seja covarde De tirar toda e qualquer oportunidade De vencer Deus nos dá as armas necessárias Para vencermos neste campo de batalha Escutou? Filhos queridos O texto de hoje Nos leva Hebreus Capítulo 5 Do versículo 7 a 8 Cristo Nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas Com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz de salvá-lo da morte E foi atendido Por causa de sua entrega a Deus Mesmo sendo o filho Aprendeu o que significa Obediência a Deus Por aquilo Que ele Sofreu Mesmo sendo Filho Grave isso Sendo filho de Deus Aprendeu O que significa Obediência a Deus E por isso Foi salvo Que aprendamos com Cristo Isto também Hebreus Quer anotar? Capítulo 5 7 a 8 Quero trazer presente Nossos colaboradores Citando estes Peço bênção A todos Elisete Siqueira da Costa De Trindade do Sul Rio Grande do Sul Entrou no site Nas velas virtuais Antônia Larissa Gomes Araújo De Brasília Também pelo site Acompanhe Este Testemunho Que nos foi mandado Então O meu testemunho Eu sempre fui Católica Assim né Eu e depois Eu tive uma depressão Muito profunda E eu Eu sempre Gostava de Sempre estar assistindo Evangelizar E para uma sorte Para mim Eu vejo Jesus Eu vejo Jesus Nele E aí a partir Que eu coloquei A televisão Na minha cozinha Eu assisto As coisas Eu aprendi muito Com ele E tudo que eu aprendo Com ele Procuro passar Para as pessoas Eu saí do fundo do poço E eu estou bem forte Na fé Na saúde Tudo Eu nasci de novo A obra Evangelizar Me ajudou Me tirar da depressão Estou bem Hoje Nasci de novo Evangelizar Louvado seja Deus Pelo seu testemunho Seu entusiasmo Queridos filhos e filhas Eu gostaria de lembrar E ler para você Esse testemunho Que me veio Da Juliana Juliana Brito Vieira De Maricá Rio de Janeiro Padre Sou do Rio de Janeiro E quero deixar Esse testemunho de fé Participei do quinto retiro E sempre senti Muita dor nos ouvidos Quando viajo De avião E essa Confesso Era minha maior Preocupação Durante a ida Para Curitiba No retiro Senti algumas Fisgadas Então Eu clamei As Santas Chagas De Jesus As dores pararam Na volta Para o Rio De Janeiro Os ouvidos Começaram a doer Então comecei A pedir Jesus Pelas tuas Santas Chagas Curai a dor Dos meus ouvidos Padre Repeti Cinquenta Cinquenta Vezes A dor era Intensa Ela sumiu Obrigado Padre Porque tenho Aproveitado Muito Dessa devoção Da Santas Chagas Já estou Ansiosa Para o próximo Retiro Juliana Brito Vieira De Maricá Rio de Janeiro E olha Juliana A próxima vez Sem dores No ouvido Vamos lá Filhos queridos Joelho dobrado Pedindo a Deus Senhor Libertai-me Do desânimo Você está se sentindo Desanimado Libertai-me Ao mesmo tempo Libertai-me De pensamentos De morte De suicídio Leva para longe Senhor Juntos Segundo dia Da novena Por suas Santas Chagas Suas Chagas Gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado Na cruz Para que por Vossas Santas Chagas Sejam curadas As de nossas Almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso Ato Redentor Carregaste Em vosso próprio Corpo Os meus pecados E de toda Humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco Minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas Enfermidades Físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Echaga Senhor Coloco Minha família Envolvei Senhor A mim E meus Familiares Protegendo Protegendo Nos do mal E o mal Ele vai criando Raízes Senhor Arranca Essa raiz Do desânimo Fruto de Frustração Desgosto Esse desânimo Esse desânimo E de pessoas Que num pensamento De desânimo Pensam em tirar A própria vida Tire essa possibilidade Senhor Mostre que não existe Essa possibilidade Senhor Nossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa Redenção Amém Com o recipiente Com água Junte as pessoas Que estão em casa Vamos pedir A bênção De Deus E você Mais do que nunca Sinta Essa presença Do Deus Vitorioso E se você Se perguntar Por que Dessa aprovação Lembre-se Hebreus Jesus Sendo Deus Provou O que é Obedecer A Deus O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos Pensamentos E que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E nos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe